Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês. Neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão sobre porcentagem. Para garantir a compra de um apartamento na planta, é necessário realizar o pagamento de, no mínimo, 30% do valor total do imóvel como entrada. Se um imóvel custa R$198 mil, o valor necessário para o pagamento do valor da entrada será de... Aí você tem os itens. Muito bem amigos, se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui? Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Para resolver este problema, vamos começar pensando no seguinte, o que o enunciado pede? O enunciado pede o valor necessário para o pagamento do valor da entrada, professor. E como é que a gente vai fazer esse cálculo? O enunciado diz que é necessário realizar o pagamento de, no mínimo, 30% do valor total do imóvel com entrada. E qual é o valor do imóvel? R$198 mil, professor. Então nós devemos calcular 30% de R$198 mil, ok? Então vamos escrever. 30% de R$198 mil. Quanto que é? Peraí professor, eu percebi que você escreveu R$198 mil, mas você não colocou a vírgula e esses zerinhos aqui. Não precisa? Não precisa, tá? Basta calcular 30% de R$198 mil. Ok, professor. Como é que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer isso da seguinte maneira. A gente escreve uma fração em que o numerador é 30 vezes R$198 mil. Só isso, professor? Calma, não é só isso não. Mas aqui em cima a gente escreve 30 vezes R$198 mil. E o denominador desta fração, professor, quanto que será? Será 100. Veja, a gente vai calcular 30% de R$198 mil. Professor, só isso? Só isso. E tem como simplificar ainda mais as coisas. Observe, você pode cortar este zerinho desse fator, né? Os números que estão multiplicando a gente chama de fatores, não é assim? Então, R$198 mil é um fator. Eu vou cortar um zerinho dele com um zerinho do 100. Assim a gente trabalha com números menores. Professor, muito fácil, né? Ficou o número menor. Posso fazer de novo? Claro que pode. Você vai cortar este zerinho aqui com este zerinho. Se você quisesse, poderia cortar o zerinho do 30, né? Professor, quer dizer que em vez de R$198 mil, eu vou multiplicar apenas por R$198 mil, né? Exatamente. E como o denominador é igual a 1, só basta mesmo realizar a multiplicação que aparece aqui no numerador, ok? Então, vamos lá. Professor, quer dizer que para concluir basta multiplicar 30 vezes R$198 mil? Exatamente. Vamos fazer essa continha bem aqui. Professor, o senhor tem alguma dica para realizar essa multiplicação de uma forma mais fácil? Olha, eu tenho sim. Em vez de multiplicar 30 vezes R$198 mil, eu vou multiplicar apenas 3 vezes R$198 mil. Aí eu coloco no resultado esse zerinho e esse zerinho aqui também. Pode fazer isso, professor? Pode sim. Observe. Vamos fazer a multiplicação. 3 vezes 8 é 24, fica 4 e vai 2. 3 vezes 9 é 27, com mais 2 dá 29. Fica 9 e vai 2 para cá. 3 vezes 1 é 3, com mais 2 dá 5. Então, deu 594, né? O que isso significa? O resultado aqui vai ser 594? Não. Você vai escrever o 594, mas você vai colocar esses dois zerinhos aqui. Que número é esse, então? 59 mil e 400, professor. Ótimo. Você já pode até dizer, deixa eu apagar. Vou só tirar do meio esse aqui. Bom, tirei essa continha aqui do meio. Você pode até dizer que 30% de R$198 mil é 59 mil e 400. Então, professor, o item correto é o item C, exatamente, C de casa. O valor necessário para o pagamento do valor da entrada será de 59 mil e 400 reais. O que você achou? Esse valor é baixo? É alto? Você tem aí 59 mil e 400 reais? Deixe um comentário com a sua opinião. Galera, se vocês entenderam direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!